Agora é o seguinte, 19 horas e 31 minutos, musa da fazenda, aliás, muito bonita, tira tudo, tira a roupa e ainda revela o segredo íntimo daquela ficadinha básica com aquele feioso Caio Castro. Bastou beijar Caio Castro para a Ângeles Borges voltar aos holofotes? Moreno alto, bonito e sensual, talvez eu seja a solução do seu problema. A ex-PO que venceu o reality A Fazenda de Verão acabou fisgando o galã do momento durante um show no Rock in Rio. E de lá pra cá, a morena vem aparecendo bastante. A última é que ela acaba de fazer um ensaio para o site Paparazzi. Em entrevista ao site, Ângeles não descartou a possibilidade de um algo a mais com Caio Castro? Ele me conquistou, mas somos amigos e foi coisa de momento. Já nos falamos depois disso. Deixa rolar. E pra quem não se lembra, enquanto esteve confinada no reality A Fazenda, Ângeles protagonizou um romance com Manu. E ao ficar com Caio Castro, a ex-PO que se diz bissexual, confessou que há dois anos não beijava um homem. Foi aquela ficada, né? Coisa de Rock in Rio. E foi a primeira vez que eu fiquei com um homem depois de dois anos. Foi aquele baque. É isso. Será? Mas apesar de não beijar um homem há muito tempo, Ângeles descreveu a experiência com Caio Castro desse jeito. Incrível. Me fez pensar. E Caio Castro não está com a bola toda só em Amor à Vida. Na concepção de Ângeles, Caio Castro é o que podemos chamar de O Homem. Ele tem que ser O Homem. Não gosto de grosseria. Tem que ser carinhoso e ter romantismo. A mulher é mais fácil porque já tem isso em si. Depois de todas essas declarações, conclui-se que Caio Castro só ficará sozinho se quiser. Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução do seu problema. Carinhoso, bom nível social.